Quem é esse rei da glória? Meu coração recorda O perdão que me lavou Quem é esse rei da glória? Ele é tudo pra mim Quem é esse rei de anjos? O príncipe da paz Revela seus mistérios Do alto para mim Meu espírito almeja Sua graça me firma Quem é esse rei da glória? Filho do Deus criador Seu nome é Jesus Precioso Poderoso Rei do vencer Rei da glória Quem é esse rei da glória? Majestoso e com poder Sabedoria plena Gracioso Gracioso Rei dos reis Senhor dos céus e terra De tudo eu o Criador E quem é esse rei da glória? E quem é esse rei da glória? Ele é tudo pra mim Teu nome é Jesus Teu nome é Jesus Precioso Precioso Poderoso Rei do meu ser Que rei da glória Que reina a glória Senhor dos céus e terra Que reina a glória De tudo eu o Criador E quem é esse rei da glória? Ele é tudo pra mim Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Precioso Precioso Seu nome é Jesus Meu poderoso Rei do meu ser Rei da glória E quem é esse rei da glória Seu nome é Jesus Precioso, é o poderoso Rei do meu ser e Rei da glória Seu nome é, seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Jesus, é o poderoso Rei do meu ser e Rei da glória Rei da glória Rei da glória Rei da glória Jesus Rei da glória 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 Rei da glória